Vai agora trazer essa subida bem sincerinha pelo céu E a Dike vai concretizar o plant sem maiores dores de cabeça 5 contra 5, justíssimo esse espaço E lembrando só que a equipe da TL tá em desvantagem bélica Então a equipe da B4 precisa pressionar com sinceridade Temos agora a Tihul na observação Vamos ver se a Krasme vai trazer esse avanço E olha assim, tá lá de ladinho a Natil já garante a primeira Consegue desequilibrar Temos agora a subida e bastada diretamente para cima A Letty faz seu papel e a derrubada vem sincera A vantagem é, a equipe da B4 já fazia o clique Da RN agora com incendiário finalizada Dike que tapa foi esse Krasme com o 3K no bolso Vem para esse desarme, mas pega fogo Tá pegando fogo, Letty O tempo, o tempo não é amigo E a gente vai ter um caso de explosão Bom, a B4 jogou muito, conseguiu ali fazer os abates Mas o pós-plante ali com esse incendiário que tem o brim É incrível, né? As meninas não conseguiam